Olá, sou Gilmar Souza aqui da Recalcio Porcelanato Esse aqui é mais um projeto realizado por Recalcio Porcelanato Esse porcelanato é um calacata ouro esmaltado polido Muito lindo Gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Deixa também aí o seu like O comprimento dessa pia, ela tem 1,20m Com a saia de 20 A cuba dela tem 26 de largura por 40 É o espaço que o cliente tem Aí a furação da torneira vai ficar desse lado aqui Vai ficar do lado porque não tem espaço para fazer ali no canto Muito linda que ficou aqui Essa pia de banheiro com aparador Muito linda Então se você gostou, deixe aí o seu like E até o próximo vídeo